Olá, tudo bem? Gente, olha isso. Olha o tamanho dessa caixa. Nem cabe na câmera, olha só. Cheia, tão cheia, mas tão cheia que eu abri, tirei para olhar e não consegui mais guardar. De tão cheia que ela tem. Muita forminha linda, gente. Quem precisa dormir, né? Quem precisa dormir agora, fazer todas essas lindezas aqui? Eu quero fazer tudo. Vem comigo ver o que chegou, então. Essas forminhas eu ganhei, tá, gente? Da Rei das Formas. Depois eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp desse com o Instagram, para mostrar e adquirir suas, tá, gente? Tem toda a linha da Porto Formas lá. E já chegou a linha nova de Natal também. Aqui tem algumas coisinhas de Natal, mas que é do anterior, né? Depois que ela enviou para mim, é que lançaram de Natal novo. Então, eu vou mostrar para vocês tudo que chegou aqui. Esse de letras e números, olha que legal. Esse aqui é a referência 878. Essas placas enormes, né? Eu corto as minhas quase todas, porque não tem espaço para guardar, né? Tem tudo numa placa só. É bom que sai mais barato para comprar assim, né? Aí elas fazem essas placas. Esse de Popit... Gente, essa semana vai ter festival de Popit, porque eu ainda tinha alguns para gravar e aí agora eu tenho vários outros para gravar. E o Dia das Crianças já está beirando aí, né? Então, vai ter festival de Popits de várias cores, vários modelos, vários recheios. Tem recheado, tem não recheado. Gente, esse aqui eu tenho que conseguir gravar antes do Dia das Crianças. É o carrossel. O carrossel, a referência é 857. Carrossel de chocolate, gente. Quero muito fazer antes do Dia das Crianças, que vai ficar muito lindo, né? Meu Deus, está muito lindo. Esse daqui é de vários cactos. Ai, eu estou querendo cair tudo. Cactos de todo tipo, gente. Gente, também dessa placona, referência, referência, referência é B72. Eu acho que é, B72. Vamos ver aqui para eu garantir. 872. Parecia um B, mas era um 8, tá? Olha quantas cartas que tem, gente. Todo tipo de modelinho, grande, pequeno. E tem até um que eu estava olhando aqui, gente, que eu quero fazer um bolo. Vira topo de bolo, ó, tem canudinho, né? Eu quero fazer o mais rápido possível. Poupite, ó, essa barra, poupite recheada, que a gente vai ter que fazer essa semana, né? Vai ter que fazer. Poupite está na moda e é super legal e super bom para o Dia das Crianças, né? Pode vender o ano todo, né? Mas agora a gente tem que focar no Dia das Crianças, que já está virando aí já, né? Dinossauro, gente. Olha esse dinossauro de um pedaço mais fofa. Eu falando e apertando no plástico, né? Nem faz barulho, né? Esse dinossauro, eu vou falar mais rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar com duas horas, né? Que é muita coisa. A referência dele é 76. Todas essas formas você encontra lá no Dia das Formas, tá, gente? Atende pelo Instagram e pelo WhatsApp. Não tem um... Como chama? Não tem site, tá? Mas eles mandam o catálogo pelo WhatsApp e o atendimento é muito bom. Vai a pena, tá, gente? Envia para o Brasil inteiro. Papai Noel, está chegando, está chegando. Eu querendo terminar o Dia das Crianças e já pensando no Natal e já pensando lá na Páscoa já, né? Falei para você, dormir não existe mais, né? Eu nem consegui usar as formas que eu comprei da outra vez todas ainda, né? Mas agora eu quero usar todas. Coração lapidado. É bem pequenininho, ó. De recheado. E ele é bem pequenininho. Muito fofinho, gente. Corações lapidados a gente ama também. Esse aqui. Olha isso. Esse cactus é muito lindo. Gente, também não vejo a hora de fazer. Aí fica nessa coisa. Eu quero fazer tudo e não consigo fazer tudo, né? Esse aqui para piscininha, ó. Bolo de piscininha vai dar uma moda, né? Aí a gente faz com chocolate em volta. Vai ficar muito legal. Eu vou fazer com o bolo dentro, né? Dá para fazer só a recheada com qualquer recheio, né? Mas com o bolo vai ficar muito legal. Vai ficar o bolo de piscininha, mas em bolo de chocolate. Essa esfera eu peguei porque eu queria fazer uma bolona de Natal. Vai ficar muito linda. Mas também daí eu já vi que lançou as bolas de Natal mesmo, né? Daí a gente vai fazer bola de Natal na forma de bola de Natal. E a gente vai fazer bola de Natal na esfera também. E essa aqui dá para fazer bola de futebol. O copinho de licor, que a gente ama fazer docinhos nesse copinho, né? Tem lá na rede das formas também. O pessoal sempre me pergunta onde comprar. E agora já sabe, ó. Copinho para fazer muitos docinhos. Este cone aqui. Este aqui eu estou pensando se der tempo, porque eu não sou muito fã de fazer muitos doces de dia das bruxas, né? Mas se der tempo eu quero fazer o chapéu da bruxinha, ó. O conezinho vai ficar perfeito para fazer o chapéu de bruxinha. Não cabe mais, não cabe mais. Vamos lá. Ah, unicórnio. Popite de unicórnio. Vou fazer recheado essa semana também. Vou gravar essa semana, né? Se vai ao ar nessa semana, é outra conversa. Porque eu sempre gravo com bastante antecedência os vídeos, sabe? Vez ou outra que eu gravo, já edito e posto na mesma hora. Este coração aqui é muito lindinho, gente. Eu quero fazer copinho, um tipo de doce de festa, sabe? Vai ficar muito lindinho. Mas vai para fazer aberto ou fechado. Vai ficar show. Não tem nem lugar para eu botar aqui sem cair. Esse dinossauros lindo, muito lindo. A criança dos meninos, principalmente, adora dinossauros, né? A gente nunca sai de moda. É incrível. Tem alguns temas que viram uma febre e depois todo mundo esquece. Mas o tal do dinossauro e esse ursinho. O ursinho grandão. Eu tenho um ursinho pequenininho, né? O grandão eu ainda não tinha. Agora eu tenho para fazer o ursinho. Também quero fazer antes do dia das crianças. Dia das Crianças tá aí. Faz um tempão que eu comecei as receitas de Dia das Crianças com antecedência. Eu consegui gravar um monte de coisa aí. Tá aí. Natal, mesma coisa. Quando eu vejo, tá aí. Eu não consegui gravar nem metade do que eu queria. Esse quadrinho pra fazer recheado. Pensa agora pro Natal. Letrinhas, Feliz Natal, um peitozinho de sininho, de botinha. Que a gente tem a plix aqui também, da forminha. Vai ficar muito lindo. Esse pirulito, esse pirulito também quer fazer pro Dia das Crianças. Depois do Natal também dá pra fazer. Vou até fazer agora o Puguês das Crianças com um personagem aqui. E também quero fazer um bem legal, divertido pro Dia das Crianças. Enfeitadinho com guloseima que vai ficar muito fofo. É pirulito recheado. Fazer recheado, tá? Pode fazer qualquer recheio, mas até às vezes eu faço com o Biscuitinho Maria mesmo. Tradicional, que o pessoal gosta bastante, né? Dinossauro pequenininho. Esse aqui também pra fazer os enfeitezinhos vai ficar muito lindo. Dá pra enfeitar esse mesmo, ó. Um aqui. Botar um dinossauro no pirulito vai ficar muito fofo. Doida eu, né, gente? A alegria de ganhar as coisas. Eu amo, amo comprar com a minha. Ganhar, então imagina. Tô faceira da vida. Estrelinha. Combina com vários temas. E agora no Natal também. Show. É aquelas forminhas bem simplesinhas, né? 158. Eu não tô falando a referência. Comecei falando referência. Parei, porque já estamos em oito minutos de vídeo. E não tá nem na metade ainda, né? Vocês gostam de vídeo assim? De recebidos e comprinhas? É que normalmente quando eu compro, eu compro pouca coisa. Daí o vídeo fica mais curtinho. Mas eu ganhei muita, 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 muita coisa. Então não tem como fazer vídeo curtinho, né? Mas aí assiste até o final pra você ver tudo que a gente vai gravar nos próximos dias. Papai Noel. Olha esse Papai Noel grandão aqui, gente. Papai Noel lindão. Forma simplesinha. Essas aqui que a gente usa muito nas trupinhas de festa, né? Vai ter receita de breve também. Pirulito de dinossauro. Dinossauro, eu dou uma conta aqui, tá? Tô ficando até com medo. Vou botar aqui do ladinho aqui, porque nem cabe mais. O pirulito de Papai Noel também. Pirulitinho. Doida. Ai, essa daqui eu tava querendo muito. Eu quero fazer uma... Daquelas barrinhas de termopatrulha canina. E eu tinha só o ossinho, agora eu tenho a patinha também pra fazer. Também tem que fazer logo, gente. Eu quero fazer tudo, 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 ó. Tô ficando doidinha. Aplique de Natal. Aqui tem vários apliquezinhos, ó. Com a folhinha de Natal daquela. Tem Papai Noel, tem escritinhas velhinhas. Pinheiro. Esqueci o nome da Guilherme. Guilherme, Guilherme. Fazia do Papai Noel. Ai, sorrisinho. Assim é que eu estou hoje. É bem assim que eu tô. Chegou no sábado esse aqui, tá? E agora é do lindo à noite. Eu vou postar provavelmente na segunda. Mas é porque ontem eu não consegui gravar mesmo. E eu amo. Eu falei que eu tenho que gravar logo as comprinhas. As comprinhas não, as recebidas. Porque eu quero logo usar, né? Então eu tenho que gravar logo essa parte. Aplique de Joystick. Você vai colocar controle de videogame. Pronto. Controle de videogame é certo, né? Também muito legal pra fazer nos docinhos, as trupinhas, enfeitar as barrinhas, os pirulitinhos, né? Show de bola. Aplique de Natal. Eu já tinha dessas aqui. Acho que ela não percebeu. Eu falei que já tinha. E aí tem mais, mais, mais. É mais. Sempre bom ter mais, né, gente? Essa aqui tem as botinhas e tem a bola de Natal. E eu tenho uma também que tem dois tamanhos de sininho, tá? Então dá pra usar nos docinhos. Também nas barrinhas, nos pirulitos. E fazer várias coisas. E lá vou trazer muita coisa também. Esse pirulito é muito legal. É pirulito psicodélico, acho o nome, né? É bem isso. E eu vou fazer agora pro Dia das Crianças um colorido. E depois pro Natal esse daqui, ó. Fica muito lindo como pinheiro de Natal. Que eu já vi umas fotos. Ficou um arraso. Eu vou trazer pra vocês as duas versões. Pro Dia das Crianças e também pro Natal. Esse pirulitinho aqui é muito fofinho. Que ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Gente, se tiver alguma forminha aí que vocês queiram ver o número. Pra vocês saberem qual chamar. Me avisa nos comentários, tá? Que se eu for falar o número de todas, é como eu falei. Eu ia ficar duas horas, né? Mas é muito lindinho. Esse também quero fazer em breve. Tanto pro Dia das Crianças, quanto pro Natal, né? Fazer o empertozinho de Natal aqui vai ficar show em bola. Esse aqui é o bolo piscininha. Versão cicutucinho. Também, esse daqui também dá pra fazer o bolo mal aberto, né? Que a gente tá fazendo bastante. Que tá muito na moda. Vou fazer também com esse daqui. E... Ah, e esse daqui, gente? O bonequinho, o biscoitinho de Natal, biscoito de rejibre, né? Olha, gente, a hora de fazer também. Falei pra vocês que eu quero agora fazer tudo. E quando que eu vou bater? A barrinha. Quem ama barrinha? Barrinha não pode faltar, né, gente? Tem que ter barrinha. Barrinha recheada. Essa é muito legal. Eu amo esse modelinho da forminha quadradinha, assim. Vou trazer, vou ver se eu trago receitinho de unicórnio de pop-it. Porque o pop-it tem que usar o pop-it. Pra fazer a esfera pequenininha, que também vai ficar muito legal pra fazer bola de Natal, né? E outras coisas também. Muito legal. Ah, esse suspirinho, gente. Olha esse suspiro que fofo. É muito fofo esse suspiro. Literalmente, a forminha de um suspiro. E mais um pacote aqui. Peraí, porque eu não mostrei. Tem mais Papai Noel. Papai Noel tá chegando com tudo já, né? Um Papai Noel de pé, grandão. Olha só. Aqui a gente tem a presépio. Ô, presépio não há, né? Ah, presépio eu vou. O presépio também vai ficar muito legal. Vou fazer em douradinho, né? Vai ficar show de bola, gente. Aqui tem pequenos aflitos de Natal também. Ó, estrelinhas, pombinhas, a folhinha, o sininho. Muito legal, gente. E aqui, por último, mas não menos importante. Não menos... É, não menos importante. Mas um pirulito de Papai Noel. Tem Papai Noel de todo tipo, né? Grande, pequeno. Aí tem aquele de três pais pra gente rechear e tem esses pequenininhos. O que vocês acharam do vídeo, gente? Eu vou começar com esses infantis, porque o Dia das Crianças tá muito perto. Mas como eu falei das outras vezes, deixa nos comentários sugestões do que você quer ver, que a gente coloca na lista pra gravar aí o mais rápido possível, tá? Eu nem terminei de gravar os da última vez ainda, tá, gente? Não terminei. Não usei nem a metade das minhas formas ainda, mas eu sou apaixonada por essas formas. E uma mais linda que a outra. E a gente quer fazer tudo, né? Só que a gente é uma só, né? Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entrem em contato lá com a Rita das Formas pra adquirir a de vocês. Tem toda a linha da Porto Formas, tem os lançamentos, tudinho pra você escolher. Dá tempo ainda de comprar. Que dia a gente tá? Depende de onde você for, dá tempo ainda pro Dia das Crianças. Mas se não, já se prepara pro Natal, que também quando vê já tá aí, né, gente? Passa muito rapidinho. Era isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.